Lembrando os velhos tempos hein Quem lembra pode cantar com a gente O corpo tem minha alma, até mostrancados Um grande sentimento, o motivo foi libertado com Incidência ou não, nesse exato momento As flores brincam no vento, você no meu pensamento Seu corpo adente misturado ao meu Seguimos incansáveis, como ao apogeu Nesse momento tudo é perfeito Não existe nada que nos cause medo Você nasceu pra mim, eu nasci pra você Eterno amor, é sempre assim, que deve ser Tudo em você se encaixa perfeitamente em mim Sua boca, sua pele, seu jeito, tudo enfim Me perdoa, sem licença, invadir seu camarim Você é a minha estrela, minha voz e tudo enfim Minha mão percorre, solta as estradas do seu corpo Demonstrando estar aflita, a procura de socorro Os meus olhos navegam numa busca delirante Você nasceu pra mim, eu nasci pra você Eterno amor, é sempre assim, que deve ser Por dentro e por fora, você é muito brilhante Inspirado em você, foi criado um diamante Seus carinhos me alucinam e você até me perco Me age em sua boca, o seu amor me faz surfer Eu pareço um poeta, poeta não sou Sou um homem embriagado por seus olhos de amor Eu me fiz uma abelha e fui buscar uma linda flor Nas mais belas palavras, esses versos de amor Você nasceu pra mim, eu nasci pra você Eterno amor, é sempre assim, que deve ser Tudo que eu quero é te amar, te amar com perfeição Te amar é meu destino, a minha missão Estando com você, eu me sinto bem Pra você não dou dez, eu dou nota Tá sempre com você, eu acredito no eterno amor Sempre estarei com você, aonde for E seja sempre assim, por a magia Eu serei sempre seu, você sempre Vamos cantar! Você nasceu pra mim, eu nasci pra você Eterno amor, é sempre assim, que deve ser Você nasceu pra mim, eu nasci pra você Eterno amor, é sempre assim, que deve ser Foram tantas coisas boas, não posso te perder O meu coração, coitado, nem pense em te esquecer Por isso eu não estraga o sonho E trate de voltar pra mim Volta que eu te amo, baby Não pode ir mais de mim Volta sim que eu te amo, baby Fica perto de mim Volta sim que eu te chamo, baby Eu te amo mesmo assim Mesmo assim Tem horas que a gente para de cabeça fria Como uma luz que nos irradia e faz perceber Tudo que estamos pondo a perder Por orgulho, cobagem, coisas tão atoas Brigas, a separação, nunca é boa Nos causa essa dor, tamanha no coração E a vontade de sair dessa solidão Só encontra o refúgio em você, paixão Volta que eu te amo, baby Não pode ir mais de mim Volta sim que eu te amo, baby Fica perto de mim Volta sim que eu te chamo, baby Eu te amo mesmo assim Oh, 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 oh Mesmo assim Oh, 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 oh Mesmo assim Fala seu bolo Oh, 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 oh Mesmo assim Oh, 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 oh Já tô sabendo que você tá sem ninguém Sem ninguém Que terminou seu romance outra vez Mais uma vez Tá vendo quanto tempo a gente já perdeu Já perdeu Já te falei, ninguém te quer mais do que eu Bebe que você quiser, eu quero Tudo que você pedir, eu dou Faço tudo pelo seu carinho Deixa eu te mostrar quem sou Dessa vez eu vou te conquistar Balança a presença Se eu te prender, meu coração não vai soltar Não vai soltar Dessa vez eu vou te conquistar Oh, 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 oh Tá vendo quanto amor eu tenho pra te dar Vai, bolinho, vai, bolinho Oh, 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 oh Bebe o que você quiser, eu quero Tudo que você pedir, eu dou Faço tudo pelo seu carinho Deixa eu te mostrar quem Já tô sabendo que você tá sem ninguém Sem ninguém Que terminou seu romance outra vez Mais uma vez Tá vendo quanto tempo a gente já perdeu Já perdeu Já te falei, ninguém te quer mais do que eu Baby, baby Bebe o que você quiser Tudo que você pedir Faço tudo pelo seu carinho Deixa eu te mostrar quem sou Dessa vez eu vou te conquistar Só te perder, meu coração não vai soltar Dessa vez eu vou te conquistar Oh, 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 oh Tá vendo quanto amor eu tenho pra te dar Agora, aham, aham, aham Bebe o que você quiser, eu quero Tudo que você pedir, eu dou, sabe? Faço tudo pelo seu carinho Deixa eu te mostrar Quem sou Quem sou